Notícia! Supremo Tribunal, nessa onda de bloqueios, acaba de bloquear bens do Banco Rodobens. Confira comigo um trecho da nota de esclarecimento. Ainda sem acesso aos autos para as devidas confirmações, mas já antecipando em análise interna, identificamos que, supostamente, dentre os caminhões, encontravam-se clientes com financiamentos na modalidade de leising operacional, onde a propriedade é do banco e o cliente redatário tem a posse direta do caminhão. E pode optar, ao final do contrato, pela aquisição do bem. Ou seja, não são bens de uso banco rodobens, modelo semelhante ao praticado na locação de veículos. Essa, entre outras notícias, estarão na comunidade do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal e deixe o like nesse vídeo. Muito obrigado a todos e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho